Tava eu, DJ Nenê, boladão naquele pique, né? De golzinho, rebaixado na quebrada Não era nada, ninguém ligava pro pai A passar do time foi mudando o avalado E os que desmereceu hoje choram, eu tô dando risada E os que desmereceu hoje choram, eu tô dando risada E aí, Nenê? Do gueto pro mundo, cachorro, quebra e manda De segunda a segunda é balada, HND pras ordinárias Aí que elas vão jogar na cara, depois da noite é só tapa Só tapa na bunda e na cara, tapa no beck e na tcheca É que nós pega e não se apega, então deixa elas, briga entre elas Pergunta lá quem é o chefe, que elas vão responder bem alto Fruto do gueto, quase ordinária, é o terror de São Paulo É o DJ Nenê e o Gão, fudeu! É o terror de São Paulo, é nóis Tava eu, o DJ Nenê, boladão naquele pique, né? Passou o bonde delas, tem que respeitar, né? Quando passa o bonde delas de quebrada, aí tu já viu, né tio? Tá ligado, né? Não pode rolar ciúme, de piranha entre amigo Não pode rolar ciúme, de piranha entre amigo Ela forte com ele, ela forte comigo De segunda a segunda é balada, HND pras ordinárias Aí que elas vão jogar na cara, depois da noite é só tapa Só tapa na bunda e na cara, tapa no beck e na tcheca É que nós pega e não se apega, então deixa elas, briga entre elas Pergunta lá quem é o chefe, que elas vão responder bem alto Fruto do gueto, paz ordinária, é o terror de São Paulo É o DJ Nenê e o Gão, fudeu! É o terror de São Paulo, é nóis Charity, calma, calma, calma Essa é mais uma do DJ Nenê, tá? Deus me livre, socorro Socorro, socorro